Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui É No canal, quando você tirar um cabeçote Qual pistão Qual pistão tá abaixando óleo Qual pistão tá abaixando óleo E aí você vem cá, primeiro você olha Você olha se não tem nenhum colado Por exemplo, ó Esse aqui, colou, colou Mas aparentemente Ele não tava abaixando óleo Porque tá sequinho aqui, ó, sequinho, tá vendo? Não tava abaixando óleo, ele só colou Colou Esse segundo aqui também não tava abaixando óleo Que tá sequinho aqui, não tem crosta Entendeu? Esse aqui tá bom, ó Se passar a mão nele aqui, tiver lisinho assim Sem Sem isso aqui, ó Sem isso aqui, esse aqui tá bom, você não precisa tirar não Aí, você vem pro outro Você olha aqui, ó Não tem crosta, não tem Tem uma crostinha aqui, ó, vendo? Crostinha pouca Mas aí você vai ver o tanto de tempo De quilometrar quanto rodou Aí você vem cá, ó Tá colado Por exemplo, ó Esse aí tá colado Então, ele tava bom, mas colou Entendeu? Não presta Esse aqui eu tenho que arrancar Eu tenho que arrancar esse Tenho que arrancar esse Esse aqui, eu vou descer ele Lá embaixo Aparentemente Aparentemente a cabeça dele tá boa Não tava abaixando óleo Mas aí eu venho cá, ó E olha aqui Se ele tiver Ó Se ele tiver com sinal de colado Aqui, ó Terceiro não Esse é o quarto Tá vendo? Um sinalzinho pouquinho de colado Então eu vou arrancar ele também Aí eu venho no quinto O quinto Tem crosta Tá vendo a crosta feia aqui, ó Ó Aparentemente o quinto não colou Mas Ó Colou sim, ó Coladinho aqui, ó Bem pouquinho, mas tem Mas o problema que você vai olhar É na cabeça do pistão Ao sexto Ó Tá bom aqui E aí você vem cá Sequinho Então beleza Agora o que que eu faço? Agora eu vou pro cabeçote Vou tirar a conclusão No cabeçote Viu? A crosta A crosta Aí eu venho no cabeçote Aqui Aí eu venho no primeiro Primeiro eu vou ter que tá Tá vendo? Ele tá sequinho aqui, ó Sequinho Beleza Então ele tava bom Mas eu vou ter que Tá Ele tá É Como é que fala? Ele tá colado O cilindro tá colado Aí eu venho pro segundo Entendeu? O segundo Aparentemente Ó Também tá com o anel quebrado E válvula ruim, ó Esse aqui Então nesse caso Tem que explicar pro cliente O seu segundo Também tá com problema Tem que levar o cabeçote Pra retífica E tem que arrancar o segundo também Tô falando isso aqui No caso O cara fala Não, quero só Arrancar o que tá estragado Aí então você explica pra ele Tá tudo estragado Aí você vem no terceiro Ó O terceiro tem uma crosta lascada Tá vendo, ó Crosta lascada Tá vendo? Então esse terceiro aqui, ó Ou ele quebrou o anel Você entendeu? Ou ele esquentou Ou ele deslatou o anel Ou encontrou o anel O terceiro aqui Tá vendo? Aí você vem no quarto Ó O quarto Tá bom Tá bom O quarto tá bom, ó Tá vendo? Que é válvula de emissão Que é válvula de escape Entendeu? Isso aqui é a admissão Então O quarto tá bom Só que é o seguinte Só que ele tá com sintoma Com arranhadinho Tem que tirar Ó o quinto O quinto Ó Aí você vê como é que tá isso aqui, ó Entendeu? Como é que tá as válvulas aqui Tem que arrancar também Por quê? Porque tem só aqui Pra você ver isso aqui, ó Sintoma de óleo Queimando o óleo aí, ó Mandar o cabeçote pra retífica E arrancar o quinto Aí você vem no cesto O cesto também Porque é o seguinte Quando ele tá bom Ó Esse aqui tá queimando óleo Aí você vem nesse O cesto queimando óleo também Queimando óleo também Então Resumindo Adão, eu quero que faz um cedo Aí depois eu vou ver se ele não tá trincado Tá trincado de uma válvula pra outra aqui, ó Que se ele tiver trincado aqui Já tem que botar outro cabeçote, ó Você entendeu? Eu vou passar uma lixinha aí Uma lixinha depois do almoço E vou ver se se ele tiver trincado Já era Nem no caso desse aqui, ó Esse aqui o irmão inglês tirou ele E ele tá trincado aqui Você entendeu? E até virar ele pra vocês verem Do mesmo índio Então esse aqui ó Tá trincado Esse aqui ó Foi condenado Tá trincado Entendeu? Então é isso aí Falou Um abraço Eu vou lá Vamos lá Tchau 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 Tchau